Seu Vadir, com base no que tem acontecido recentemente no Rio Grande do Sul, o senhor acha que o preço do arroz vai subir, vai diminuir, vai manter a mesma coisa? Eu creio que vai subir. Eu creio que vai subir porque eu acho que é a oportunidade que sempre alguém... Quando sempre falta para fora é a época que é que sobe, né? Então eu creio que vai subir, na minha opinião eu acho que vai subir. Eu acredito que o arroz vai ficar nesse valor que está, né? Porque agora é época da corneta, né? E sempre melhora um pouco o preço, né? E eu acredito que vai abaixar um pouco o preço do arroz e do feijão também, mas as outras coisas estão subindo um pouco no mercado, né? Cada dia que a gente vem, vê principalmente legume, né? Legume cresce muito o valor, né? É o que eu tenho notado, né? Eu não sei se todo concorda com a minha opinião, né? Olha, eu acredito que a tendência é subir, né? Porque a gente já está com o preço bem elevado, né? Do comum, né? Do dia a dia. E como tem acontecido tudo isso, né? Eu acho que a Rio Grande do Sul é um grande produtor na área rural, né? Então eu acredito que vai subir sim. Eu acho que poderia manter o mesmo preço que está, né? Porque, assim, eu acho que não vai ter como afetar alguma coisa para nós. Porque tem vários outros lugares, né? Que eles também têm as plantações, né? As enchentes no estado do Rio Grande do Sul têm impactado a produção agrícola e, consequentemente, o preço dos alimentos. O arroz, um dos itens essenciais da cesta básica brasileira, está na lista dos itens afetados. No entanto, a Federação Nacional dos Produtores de Arroz afirma que o item não deve faltar nas prateleiras, uma vez que 84% da colheita já foi realizada. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz no Brasil, responsável por 70% da produção nacional. Mesmo com as perdas das enchentes, a produção estimada para este ano é a menor que a do ano passado. O arroz já acumulou alta de 28% nos últimos 12 meses, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Para evitar escaladas de preço, a Conab planeja comprar arroz já industrializado e empacotado no mercado internacional e tabelar os preços no mercado nacional. A medida que era utilizada nos tempos de alta inflação será utilizada hoje em dia para evitar uma alta artificial, ou seja, realizada pelas próprias empresas do ramo alimentício.